Fala Busólogos, WP Minibus com mais um vídeo aí pra vocês, hoje eu trago aqui uma movimentação de ônibus no terminal de Campo Grande aqui em Cariacica, nosso sistema Transcall, vou trazer pra vocês aqui a movimentação bem bacana muita gente tá cobrando nós aí ó, trazer essa movimentação aqui pra vocês e vou trazer pra vocês aqui bastante ônibus aí em circulação nesse nosso terminal que é considerado aí um dos maiores aqui do nosso estado né, em questão de plataformas e estacionamento é um terminal bem grande, bem amplo e vou mostrar pra vocês aqui ó, a movimentação top demais, lembrando que estamos aqui no dia de sábado tá bom e vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos ônibus do nosso sistema Transcall tá chegando no nosso canal pela primeira vez, seja todos bem-vindos aqui nós trazemos as miniaturas que nós fabricamos e também tudo relacionado a ônibus e a gente jogamos aí também simuladores de ônibus aqui do nosso estado e também de todo o Brasil você que não é do nosso estado também seja bem-vindos galera, já deixa seu like, se inscrevam, deixa nos comentários aí o que achou desse vídeo e bora lá para mais uma movimentação aí no canal do WP Minibus aí temos o Mascarello Gran Via 2014 esse ônibus aí é lindo demais eu ainda prefiro ele do que Gran Via 2024 ali temos outro né, estacionando linha 718 deu aquela puxadinha no freio de mão lá tá chegando mais um ó com a linha 728 nova Rosa da Penha essa parte aqui galera é bem bacana para a gente estar gravando tá a gente estamos aqui na parte de cima do terminal essa parte de cá é a principal plataforma do embarque dos ônibus aqui a gente temos algumas linhas que vai para alguns terminais tá intermunicipais aqui Vila Velha, Vitória para Serra também aquela linha 907 a linha que vai para Viana geralmente os ônibus com prefixo 900 são os ônibus que vão para a região do município de Viana aqui temos um Torino 2007 chegando para quem não sabe, é o meu modelo de ônibus favorito ali temos um ônibus indo embora chegando mais um modelo ali para vocês o letreiro está meio bugado, acho que o motorista estava mudando depois a gente vai lá embaixo tá gravar um pouquinho da parte de baixo ó, um VIP 2 ali ó, para vocês 731 terminal de Jardim América essa linha aí tem uma particularidade que eu peguei ela uma vez rapaz, pensa numa linha que dá uma volta é essa linha aí, 731 para quem quer aí fazer uma viagem turística e um tour nos bairros de Cariacica só pegar essa linha aí vamos estar caminhando um pouquinho até lá embaixo vou mostrar para vocês mais um pouco desse terminal bem grande tá terminal aqui de Campo Grande da região de Cariacica vamos lá, vamos caminhar um pouquinho botar vocês para andar um pouquinho conosco aí ó, o VIP 2 parou logo ali na frente ó, parou logo aqui na frente tá saindo mais um Grand V ali esse local aqui galera, ele é um pouco perigoso também tá bom para quem vim aqui, querer se interessar, gravar vídeo muito cuidado, é um local bem perigoso é, eu conheço aqui essa região então tem que tomar bastante cuidado vamos caminhar um pouquinho né é bom bom para o coração e a gente vai estar vendo aí alguns modelos saindo pezinho de manda aqui ó ó, é muito ônibus cara aqui a gente vai ver muito ônibus da Marco Polo tá é, raramente a gente vai ver que ônibus da Caio que as empresas que operam nessa região aqui são poucas empresas que adquiriram aí ônibus da Caio aqui a gente vai ver muito ônibus da Marco Polo ó, essa empresa ali que é a 731 que eu falei para você do ônibus ó ela essa empresa aí ela tem ônibus da Caio só que ela tem poucas linhas nesse terminal então raramente a gente vai ver é, essa empresa aqui da Caio rodando aqui nesse terminal beleza ó, a gente vai ter também mascarelo acho que mascarelo a gente tem uma porcentagem de uns 40% de Marco Polo a gente vai ter aí uns 50% e a Caio eu acho que fica aí com uns 10% vamos lá para baixo lá aqui agora a gente já está na parte de baixo, tá vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho dessa nossa movimentação não deu para ler direito ali a linha, né vai ficar aí na imagem para vocês o ônibus aí, a linha 718 o Cariacico acho que o Cariacico caçarola que eu li ali não deu para ler direito é, essa linha aí, se eu não me engano eu pegava muito ela quando eu tirava minha carteira de moto 718 estamos aqui na parte um pouco mais baixa do terminal a linha 719 Jardim de Alá 909 e terminar o campeonato esse ônibus aí se ele está saindo acho que ele vai acho que ele vai embarcar desembarcar, né está chegando aqui o itinerário vou mostrar para vocês ali onde eu estava só terminar de mostrar a movimentação aí ó galera, eu estava lá em cima deixa eu tentar mostrar aqui para vocês eu estava aqui mais ou menos vou tentar apontar também com a setinha aí eu estava bem ali a gente descemos um pouquinho e agora estamos aqui mostrar para vocês aí mais um pouquinho destas belezinhas mais um busão chegando aí acho que esse busão encostou aqui já para sair parece que a gente está vendo os passageiros entrando também isso aí Tchau, tchau. 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 Mais um BIP2 ali, ó. Mais um pouquinho de estacionamento pra vocês. Tchau. 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 Tchau.